Lelelelel. Vamos falar então quem que vocês vão votar. Já que tá todo mundo alegre, vamos sair puto com o outro. Chega de alegria, né? Eu não tenho muito a falar, eu não tenho muita coisa pra falar. Eu postei um vídeo semana passada, não sei se alguém chegou a ver falando disso. Alguém chegou a ver? Viu? Viu? Caralho, um monte de gente, então não dá nem pra repetir, né? Merda. Droga, que vocês me fuderam, hein? Corra. Mas, bom, eu quero saber o que vocês vão votar, entendeu? Eu quero saber. Agora não tem mais saída. Agora fudeu. Antes ainda ficava... Eu vou já morrido. Não, mano, não votem não. Sirucumbus, pra mim é Sirucumbus. Meu irmão, te fode agora. Agora tu vai ter que pegar minha arma. Agora sim. Aí, vai ser com a arma que tu vai, meu irmão. Isso tá muito legal. Eu adoro isso, velho. E eu quero saber de vocês. Peraí, deixa eu tentar fazer uma pesquisa rápida aqui. Vamos ver... Levanta na mão. Quem aqui vai anular? Ok? Os famosos Cagões. Tu levantou a mão e tá se aplaudindo. Tu tá se xingando. Ela aí, eu sou cagona mesmo. Eu me incluo no grupo dos Cagões. Tu é doido? Eu não quero decidir esse caralho, não. Tu é doido? Que irresponsabilidade merda. Depois eu vou ficar aí. Eu falo, né? Pior que o grupo dos nulos é o cara que não quer se envolver. E é o grupo que os dois odeia. Entendeu? Veja bem. Os dois lados não concordam em nada. Só em odiar a gente. Entendeu? É a única coisa. Não. Discorde de tudo. Discorde de arma. Discorde de resistência social. Discorde. Discorde da polícia. Discorde de tudo. Discorde de tudo. Agora, e esses caras que anulam? São todos os pau no culo, cara. Isentou. Sai do muro, filha da puta. Sai daí, cara. Aí tu vira. Tu é o mais fascista. Porque se o cara é de esquerda, tu fala, peraí. Se tu votar nulo, tu tá apoiando um governo fascista que vai matar todos os gays que andarem no Brasil. Eles vão sair por aí pegando um gay e enfiando uma arma no cu dele e dando tiro. É isso. Eu vi. Eu vi. Eles vão fazer isso. Eles vão pegar. Você é mulher? Peraí, então. Que tal tomar uma facada? É isso que eles vão fazer. Tá no programa de governo dele. Eu vi. Eu vi. Tá no programa de governo. Eles vão matar cada bebê gay que tiver no Brasil. Esse bebê tá de rosa, mata ele. Caralho, quebrei essa merda aqui. Virou uma galinha. Que merda, velho. É a mesma coisa, cara. Se tu fala, não, não vou anular, aí os caras do Bolsonaro o quê? Tu vai anular, tu vai dar o poder pro bandido de volta. O ladrão tá na cadeia, vai virar ditadura comunista. Venezuela. Tu vai no supermercado, não vai ter papel higiênico. Como é que tu vai lavar o cu? Fala, como é que tu vai lavar teu cu? Como? Fala pra mim. Pra barba do Lula? Tu vai pegar lá a barba do Lula? É isso? Tu vai pegar o papel da Lei Rouanet e lavar teu cu? Me diz. Meu nome tem saída, velho. Meu Deus, e agora o que porra eu vou fazer? Se tu anular, tu é fascista do dois lados, entendeu? Aí eu, cara, aí eu prefiro. Prefiro, eu prefiro. Pelo menos sou duplamente fascista. Eu acho que um fascismo anula o outro, entendeu? Tipo, eu sou meio fascista aqui, mas sou meio aqui, então o fascismo apertou o outro e eu consegui escapar. Tô pensando em ir pro Chile, velho. Tô pensando em mudar. Lá não tem que escolher. Em quem tu vai votar, piloto? Tu é piloto. Tu é piloto, entendeu? Não te botaram um Eduardo Campos. Graças a Deus, não botaram um piloto. Não vou o teu, né? Graças a... Quer falar? Não precisa falar. Se tu falar, não quer falar, não. Eu pergunto pra outra pessoa. Bolsonaro, Bolsonaro. Tá. É, pra mim não tem mais opção. Mas na primeiro turno. Votou em quem? Amoído. É aquilo, né? Vou ser racista ainda não. Semana que vem... Não, não tô falando que tu é, mas é o que... Como te... Enquadra. E o mais estranho de tudo é isso, né, cara? A democracia é o sistema, teoricamente, que seleciona as pessoas mais preparadas pra te botar como opção. Veja bem. A gente tinha até um time esquisito pra caralho, tá? Mas se tu pegar... Sei lá quantos eram, 11? Não sei quantos eram. Ó, Amoído. Henrique Meirelles. Álvaro Campos. Marina. Ah, o quê? É... É... Quem é mais que tinha? Cabo... Cabo da Senhora. Cabo da Senhora eu vou sentir saudade, véi. Alguém tem que dar um jeito de botar esse cara na televisão de novo, véi. Meu irmão, demite a Ana Maria Braga e bota ele aí. Entendeu? Ele tem que estar todo dia de manhã. Glória a Deus! Eu tô te falando. Ó... Eu... 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 Eu viraria um cristão ferroroso. Eu não ia aguentar muito tempo não, cara. Eu vendo ele todo dia, eu ia entregar meu coração. Eu ia comprar uma bíblia e ele não ia largar. Ele ia passar cola na mão igual ele. E pra todo lugar com a bíblia na mão também. Imagina o Cabo da Senhora. Eu vejo ele tentando comer. Caralho, como é que eu não quero? Essa bíblia tá me atrapalhando. Glória a Deus! Eu acho que ele nunca leu, porque ele tá sempre... Aqui, tá aqui. Ler não precisa, né? É a palavra de Deus. Caralho, eu gosto demais, véi. O da Senhora é demais. Ele falou que ele vai lá no De Noite. Meu irmão, eu quero ser amigo dele, véi. Eu quero gravar um rap com o da Senhora. Vocês já viram que tem no YouTube ele cantando rap? Não, ele cantando, não. Ele falando. Ele bota uma batida de rap e fica perfeito. Parece que ele tá cantando. Ah, vão aí os mações! O que esse cara tá dizendo, meu irmão? Esse cara é muito bom. Bom, foda-se. Então, é isso que eu tô falando. Veja bem, se tu for um cara de esquerda, tinha o Ciro Gomes, tinha a Marina, tinha o Burros. Se tu for um cara da direita, tinha o Álvaro Campos, tinha o Amoedo. Álvaro Dias. O Campos nem é, nem existe. É... É... Foi um dia com o outro que... É... É... Desculpa. É... Só deu o Álvaro Dias também. É... É... E o... E o outro lá. Álvaro. Álvaro. Veja bem, qualquer um desses era melhor que os dois. Entendeu? Qualquer um desses. São todos ruins. E ficou Lula e Bolsonaro pra escolher. Caralho, velho. Peraí, tinha... Tinha outras opções. Por que que a gente escolheu o pior? Entendeu? Peraí, tem uma de opção. Por que que a gente não botar as duas pior pra competir? Caralho, que porra é essa, cara? E tinha tudo. Mas por que que... Foi um sistema, né? Que... Botou esses dois. Desde o começo já eram os dois mesmo. O... O Lula... O cara tá na cadeia. Tem que... Aí, aí... O que que aconteceu essa semana depois? O Haddad mudou o... O lobo dele. Cês viram, né? Agora é... É verde e amarelo. Cara, nunca foi. O PT sempre foi vermelho. Agora, eita, caralho. Tão perdendo. Eita! Nunca perdeu o PT. Desde que ganhou a primeira vez, nunca perdeu mais. Nunca... Botou a Dilma. A Dilma era tipo um teste. Será que a gente consegue fazer o que a gente quiser mesmo? Botou a retratadora lá. Será que a galera vai? Vamos ver. Botou a Dilma. É... Aí a pessoa... Aquela maluca lá. Aí terminou o primeiro mandato. Falando... Será que a gente consegue reeleger? A gente é foda, hein? Se reeleger, a gente é foda. Reelegeu. Aí falaram... Peraí. Uma cadeia não é nada. Né? Eu vi o Bolsonaro. Eu vi o Bolsonaro. Porra. Peraí. Ninguém ganha do PT, né? Ninguém ganha do PT. O PT é imbatível, né, meu irmão? Pá. Pá. Derruba todo mundo. Quem vem pra tirar o PT? Quem vem pra tirar o PT? Vai ser algum foda. Vem o doidão do super pop. Maluco. O cara que vai ser o presidente é o doidão do super pop, cara. Não é há 20 anos atrás. É há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás. O presidente. O presidente do Brasil. Hã? Você que tem um porra pra gritar mito. O presidente do Brasil, ele tava debatendo com a Geisa Ruda e a Elis Brasil. Esse era o ambiente do presidente do Brasil. Ele era uma piada no super pop. Não é que ele era o cara consciente do super pop. Não, quando ele fala, é a real. Não, é. Olha o louco aí. É o louco. Vou ligar na RTV que tem aquele loucão lá falando merda. É, essas bichas tem que apanhar mesmo. Tem que apanhar. Esse cara é maluquinho. Ele é maluquinho. Caralho. O cara, ele era uma piada do lado da Elis Brasil, entendeu? Ficava... Eu tava ouvindo assim. Não, mas a Elis também tem razão. Entendeu? Hoje o cara é presidente. Olha a opção que a gente tá, meu irmão. Aí o Bolsonaro... Aí o Haddad. Troca a cor. Então o Haddad é tipo o Coringa do baralho. Entendeu? Uma hora ele é Lula. Outra hora ele é Bolsonaro. Quem que eu sou? Eu sou quem você acha que eu sou. Quem você que eu seja? Quem que eu seja? Quem que eu seja Lula? Quem que eu seja Bolsonaro? Caralho, ele é maluco, velho. Ele é tipo um espelho. Ele é um truque de espelho, assim, dependendo... Sabe aquelas figuras que tu fica assim e muda de cara? Aqueles 3Dzinhos? Olha o Haddad é Lula e é Bolsonaro agora. Ele é os dois. Ele tá tentando ir nessa. O Haddad é aquele cara que escorregou e foi eleito. Entendeu? Ele tá tentando. Se ninguém perceber, eu vou ser presidente. Não fala. Não fala que eu tô aqui, não. Uma hora é o Lula, uma hora é o Bolsonaro. Mas não fala nome é Haddad, não. Deixa que eu vou só entrar e de repente... Quem é esse porra aí? Oi, presidente. Ele fica escondidinho. E aí o Bolsonaro... Ai, não tem debate. Agora não tem debate. Bolsonaro, não. Ai, ai, tá doendo aí. Bolsonaro, tem um mês já, você já fez um monte de coisa. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, ai, peraí, segura. E o Bolsonaro, não, não. É a hora do debate, Bolsonaro. Agora o debate. Ai, ai, peraí, peraí. Tá doendo muito, tá doendo demais. O que você vai fazer agora? Uma live de quatro horas. Você acabou de falar que você não pode debater. Ah, live! Ai, ai, ele foi e fez uma coletiva. Ai, não, não posso sair de casa, não. Ai, ai, ai. Ai, não posso sair de casa, não. Ai, fez uma coletiva com parte dele. Fora de casa. E por que você não foi pro debate, cara? Vive na live, vive na live. Ele parece uma blogueira. Ele vive na live, vive no Instagram. Por que que ele... Se ele só pode fazer live... Ó, o Instagram. Tu já viu que dá pra tu fazer uma live e convidar uma pessoa? Já viu isso? Convidou o Haddad aí, caralho? Faz essa porta desse debate no Instagram aí, maluco? Faz esse... Todo mundo quer ver, caralho? O cara tá fugindo. Ai eu vi a desculpa do Bolsonaro pra fugir do debate. Foi boa também. Mas ai, você tá fugindo? Ele falou assim, não, mas... Mas eu vou debater é com o Haddad ou é com o Lula? Quem manda é o Lula? Então... Eu vou. Caralho, foi essa mesmo? Ai ele ainda fez assim ó... O Haddad me perguntou lá por que que não sei o que. Eu quero perguntar então pro Haddad. Eu quero perguntar pro Haddad. Você quer tanto assim? Por que 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 tu não vai pro debate? Se ele vai aceitar que o crime organizado continue mandando no Brasil dentro da cadeia? Ai, foi boa essa. Fez uma piada. O crime organizado é teu partido. Eu entendi. Ai os deputados do Bolsonaro fizeram aplausos do caralho. Ai ele, é isso aí. Por que 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 não chamaram Haddad aí, gente? Tive um monte de jornalista aí, véi. Os caras não vai fazer o debate. Ai eu achei muito boa a proposta do PT também. Malandro, né? Falou, não, então manda um Mourão pra debater. Já pensou isso, moleque? Caralho, ia ser a queda de popularidade mais rápida da história. Cara, imagina o Mourão num debate, meu irmão. O cara já chega, porra, camuflado, pintado ao ramo... Com uma faca, com um mato na boca... E aí, bone? Vamos debater então o que você acha do transporte público. Tá cheio de bicha nos ônibus! O quê? Você entra no ônibus que é uma bicha! No exército não tem bicha, não! Tá bom, então. O que você acha do hospital? Muito enfermero, bicha! É, vai ficar repetitivo esse debate aqui, hein, gente? Caralho, velho. E é maluco e realmente é difícil também quebrar o Haddad porque... Cara, ele tá representando um maluco que tá na cadeia. Então foda-se, entendeu? O que que tu vai falar? O que que tu vai falar? O que que tu vai falar? BRSE é corrupto! É... Você rouba o dinheiro do povo! Ah, que graça! Que graça! Não tem o que falar, entendeu? Então, porra, mas esse debate aí, não sei. Eu queria que tivesse uma lana, eu queria mesmo. Eu não, eu não... É porque eu fico preocupado aqui, tu vê, o Bolsonaro... Vai ver o programa do governo do Bolsonaro? Não tem! Não tem! Eu... Alô? Nossa, eu sou do Bolsonaro aí. Quem tá falando aí? Parece que não tem, velho. Parece que não tem, assim. E eu vejo ele falando, ele só fala a mesma coisa. O Bolsonaro não tá mais, o que que você vai... Qual é a sua proposta? Essas escolas aí só ficam com kit gay! Mas qual é a sua proposta aí? Muito kit gay! Tá, tá, tá. Mas é outra coisa. Olha, bandido também tem que ir prender. A gente já sabe isso aí, já tem um tempão, já. É... Qual é a sua proposta? Prender bandido! Tem outra? Tem outra? Muito gay na escola! Ele repete as mesmas frases, assim. Quero fazer comércio exterior sem viés ideológico. Essa frase eu já ouvi ele falar 500 vezes. Aí a outra é do kit gay e a outra é do prender bandido. Só tem essas três frases, entendeu? Se pegasse aquele bonequinho que tu grava três frases e... E... E aperta assim, podia botar o Bolsonaro no debate lá. Bota o bonequinho Bolsonaro! Kit gay! Tá muito kit gay! Eu vou fazer ideológico! É algum petista batendo palma? Tipo, é, esse cara é um bandido! É difícil, é difícil escolher. Eu tô com medo... Eu tô... Já foi, já foi, né? Acabou o tempo, já. Já acabou. É... É isso, é isso. Eu não sei, galera. Eu não sei. O problema vai ser todo de vocês. Eu não vou... Eu não vou me meter nessa eleição. É... Só quero que se foda mesmo. É... A possibilidade de vir ditadura, eu acho que é de dois lados. Então... Prepara pra sentar! É... Hoje eu vi... É... Chega, eu não tenho piada mais. É... Eu ia ficar falando, mas... Já foi mais um tempão. Não é porque não pode mesmo, o teatro tem que dormir. É... Eu digo teatro, eu digo... Ai, que...